Bom, beleza morcegada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Codeback com Codalvão E hoje, morcegada, eu quero falar sobre bugs, panalvão Isso existe mesmo? E sobre bugs, comunidade e tudo mais Bom, antes de mais nada, tem muita gente que nem faz ideia de algumas coisas que... Já tem umas semanas que eu tô sendo acusado de algumas coisas aí Como, por exemplo, passar pano pra Activision É, é, nossa senhora Tá, então o que acontece? Isso começou após a última season, né, a season 13 Onde muitos celulares começaram a ter problemas Bugs, tela preta, travamento, talvez fechar até o jogo Enfim, e é isso, começaram a ter várias reclamações E eu comecei a receber alguns comentários Não era um avalanche de comentários, mas alguns comentários do tipo Cara, você não vai falar nada sobre isso? E assim, na minha cabeça é Mano, tá bom, vocês estão tendo problema Mas eu não tô tendo, de verdade Não estou tendo nenhum Vá nos meus últimos vídeos Procura algum bug Então, enfim, tem tanta coisa pra ser falado sobre isso E eu até entrei numa conversa Pública no Twitter Com o Mano Highlander Depois a gente conversou também pelo WhatsApp privado e tal A gente resolveu Que a gente tava discordando de algumas coisas E que faz parte Normal, tranquilo Entendeu? Mas eu percebi que uma parcela Tira de contexto o que a gente fala O Twitter também não é um lugar legal, né? Pra você se expressar Porque você tem limites de caracteres Que é uma bosta Você tem... Você tá refém aí da interpretação da pessoa também Tá lendo o seu Twitter Seu Twitch Então, assim Né? É complicado Então eu tive uma ideia Acabei tendo uma ideia Eu achei interessante fazer Por que não a gente fazer um podcast Uma live Porque, assim Eu poderia fazer um vídeo falando Toda a minha opinião Só que Ficaria Apenas a minha opinião ali de um lado Certo? Um vídeo gravado por mim Eu fazendo monólogo Né? Assim com a câmera E dando minhas opiniões E fecho o vídeo e acabou Concorda? Então eu queria Eu quero fazer algo mais É... Mas Não é democrático Mas Entendendo os dois lados Eu quero entender o lado da comunidade Eu quero entender o lado dos pro-players Eu quero entender o lado de quem é o casual Eu quero entender o lado Da galera que não tem um bom celular Mas Eu também quero expressar O meu lado Que é o Meu lado A minha opinião Opinião de um Empresário Opinião de um Criador de conteúdo Um empresário Opinião de um criador de conteúdo Que tá há 10 anos na plataforma Alguém que no passado Já tentou ser delegado De algumas coisas E no final das contas Passou anos depois Eu fui ver Nossa Que imaturo que eu era A forma que eu me posicionava Que imaturo Então eu acredito Que eu amadureci Um pouco Continuo tentando Amadurecer O que eu quero dizer é Hoje eu não sou Mais ferro e fogo Como eu era antes Eu não julgo as pessoas Com a mesma Rapidez Que eu Que eu julgava antigamente E Sinceramente Eu evito ao máximo Julgar Criador de conteúdo E tudo mais Eu posso ter a minha opinião Eu tenho a minha opinião Sobre cada um Mas é só minha opinião E eu não preciso nem fazer vídeo Ou fazer live falando Bom De qualquer maneira Vamos lá Vamos a ideia do podcast Essa live Podcast Falando sobre tudo isso Dando as opiniões Cada um Vocês vão poder fazer Você que tá assistindo Se você tem um microfone Que pelo menos funciona Do seu celular que seja Você vai poder participar Desse podcast Falando Não por texto No Discord Meu Discord tá na descrição Já vai lá e tal Participa Segunda A live vai ser no domingo Então assim Participa Acabou o podcast Sai do Discord Se você quiser Não tem problema Entra só pra participar Não tô aqui pra promover Meu Discord Saia Eu até recomendo Que você faça isso Se você não curte meu trabalho Mas Uma coisa eu garanto Você vai ter chance De ser ouvido E E vai ser respeitado 100% Dos opiniões Tá É isso E A live então Esse podcast Vai ser feito No domingo Dia 17 de janeiro Às 16 horas Ela vai começar Entre 16 e 17 horas Tá Isso eu garanto É entre 16 e 17 E Eu gostaria muito Que vocês Flodassem Os seus criadores De conteúdo favorito Entendeu Quem você gosta E tal Pra participar Dessa live também Pra eles poderem Dar a opinião Deles Então Todos os criadores Dependendo do tamanho Estão Estão convidados A trocar essa ideia Comigo amanhã Nesse podcast Tá Claro que Não vai ser Tipo A pessoa não vai entrar E vai ficar A live inteira conversando Ela vai ter um tempo Dela Ela vai falar Toda a opinião dela E eu também vou falar A minha A gente vai trocar uma ideia Cada um vai Se concordar massa Se não concordar Beleza A gente troca ideia E é isso Tá Só peço também respeito Para a contraparte Quando eu vim conversar Mas todos serão bem vindos Independente Se já falou mal de mim Independente Porque tem muita gente Falando mal de mim E me acusa Sem até me conhecer As pessoas Tem pessoas Que eu fico de cara Assim né As pessoas acham que Eu dependo do God E assim Mano Eu gosto Para caramba Do jogo Eu gosto demais Do COD Mobile E antigamente Eu até Tinha feito Até jogos De console Na época De COD E sempre achei legal O jogo Só que era ruim Para caramba E aí quando saiu O Mobile Eu vi a oportunidade De até ser bonzinho E criar conteúdo Em cima disso Enfim Eu não quero ser pro player Eu não quero ser taxado Com o melhor jogador Ou maior youtuber Ou sei lá o que Mano Eu só quero fazer Meu conteúdo E quem curte Meu trampo Fica aqui Quem não curte Tá tendo tranquilo Também Se você prefere Fulano Vai lá Assistir o fulano Você tem o todo direito Tá suave Não vou ficar chateado E se você me encontrar Na rua Mesmo você fala Na minha cara Cara Eu acompanho mais O outro fulano E tal Mas eu quero tirar Uma foto com você Bora mano Tira a fotinha aí Tamo junto Embora seja Sei lá É estranho Mas beleza Enfim Essa pessoa Sou eu Em 2001 Não em 2021 Mas De uns anos pra cá Vai 2016 2017 Pra cá Eu tenho tentado Levar minha vida Na positividade Sabe E eu já passei Na mão De vários jogos O Pokémon Tcg É um jogo Também Que existia O cenário competitivo E a galera Do competitivo Me odiava Mas eu nunca Fiz nada pra eles O problema É que Mesmo sendo casual Mesmo Dampinada Nos card game Nas estratégias Eu ria disso Às vezes eu perdia Às vezes eu ganhava Não importava Mas eu tinha Assim O maior alcance E isso incomodava A galera Do pro player Do competitivo Eu nunca entendi isso E nunca tratei Ninguém mal Então Se passa anos Muda jogo Mas a história É a mesma Porque é o ser humano Então eu gostaria Que não fosse assim Sabe De não viver essa vida Então pela primeira vez Eu tô abrindo esse espaço Pra trocar ideia Pra gente conversar E Enquanto Pessoas falam mal de mim Assim Vamos lá Vamos pra essa última Reflexão do vídeo Eu vejo pessoas Falando mal de mim Mas ao mesmo tempo Falando de uma comunidade E assim Até falando Que eu não faço nada Pra comunidade Mas Eu nunca abri a boca Pra criticar Ou tentar diminuir Pra tentar me aumentar Alguém Sabe Eu Tentei vários conteúdos Por aí Que eu não concordo Mas Nem por isso Eu vou ficar fazendo vídeo Eu vou falar live Eu vou dando indireta Assim Sabe Mas enfim Por isso que eu decidi Abrir essa live amanhã Porque Quando tá Quando tá em distância É o filho da tal Não sabe nada É um vendido É um passador de pano Mas quando Tá cara a cara É tamo junto Isso não é só no COD Não Meus queridos Eu já vi demais Isso E assim Eventos de youtubers É o que mais acontece Gente que matia a pau em mim Já em outros jogos E outras coisas Mas chegava no evento Queria me dar um abraço Queria conversar comigo Era só conteúdo Que você tava fazendo Então era um personagem Falando mal de mim Porque na vida real Você é um cara tranquilo Tá bom Enfim Aí pra eliminar tudo isso Eu quero fazer essa live amanhã Domingo Dia 17 de janeiro Vai começar entre 16 e 17 horas Todos os criadores de conteúdo Dependentemente Estão convidados Pra mandar tua ideia Em voz E vocês Que também Vocês são a comunidade Então Vocês Tem voz aqui E eu gostaria muito Que vocês participassem Tá Dependendo de onde você é De sua idade Dependente da sua região Eu quero ouvir sua opinião E eu quero que você escute A minha opinião também Tá bom É isso aí Márcia Galera Espero que vocês tenham gostado Da ideia Eu tive essa ideia Poucas horas atrás Por isso que esse vídeo Saiu bem tarde hoje Porque era um outro conteúdo Que eu soltar hoje E Eu tenho certeza Que eu conversar Com qualquer pessoa Qualquer pessoa Eu vou falar Cara Essa é uma má ideia Que você tá fazendo Você vai se expor E eu não tenho problema Em me expor Nenhum Sou espontâneo Sou tranquilo Sou uma pessoa Que respeita a opinião Alheia Eu tenho minha opinião Eu também sei me colocar De uma maneira incisiva Se eu quiser A minha opinião Eu tenho personalidade forte Tá tranquilo E assim Sabe o que é o melhor Eu não tenho nada Para esconder E eu gostaria muito Que a comunidade de COD Crescesse Ainda mais O que eu ainda vou fazer Um vídeo falando Sobre o futuro Do COD Mobile Na minha opinião E deixa bem claro As minhas opiniões Não são E não refletem Nada Da desenvolvedora do jogo Essa live As minhas opiniões Dos jogos Dos meus vídeos Aqui no canal Sempre são opiniões minas No Twitter Ninguém E Só para finalizar A Act Vídeo Nunca 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 Falou Para mim Passar pano Ou pediu Para eu nunca Falar algo Ou De um bug De alguma coisa Nunca Nunca Então se você Fala isso Você está me julgando De uma maneira Muito errada Mas que bom Que bom que vai ter Esse papo amanhã Espero que todos Os criadores possam Participar Eu escolhi domingo Porque é um dia Mais Assim né Mais tranquilo Para as pessoas Escolhi também No final do dia Para as pessoas Poderem participar Tá Mas isso é mais fácil De participar É isso Para não ter Evitar ter desculpa De não participar Não quero desculpas Para não participar Valeu Marcegado Tamo junto Seja mais Para ativar Minha Bursações E até daqui a pouco Mais vídeos no canal Espero vocês amanhã Nessa live Tô ansioso Beijo